Os Correios lançaram a campanha Black de Milhões, com oferta de produtos e serviços para a Black Friday deste ano, que ocorre no fim de novembro e movimenta o comércio eletrônico com promoções e descontos. Comprar pela internet tem se tornado cada vez mais fácil e seguro. E com o mês de novembro se aproximando, já tem gente pesquisando preços para a Black Friday, como a Ana Luíza e a Maria Eduarda. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero comprar, então como eu já sei mais ou menos o valor, na Black Friday eu vejo se está compensando ou não. Minha expectativa para a Black Friday este ano está muito alta, tanto porque eu vendo e porque eu também gosto de consumir as coisas. Então eu espero que dê tudo muito certo. Lançada nesta quarta-feira, a campanha Black de Milhões dos Correios prevê um aumento de 8% no envio de encomendas em relação a novembro do ano passado. Em 2021, foram 19 milhões de encomendas postadas no período da Black Friday, sendo mais de 3 milhões em apenas um dia. Cada vez mais os Correios investem em tecnologia, em toda a nossa cadeia de produção, em nossas capacidades, plataformas operacionais, no sentido de que os serviços, as entregas sejam cada vez mais rápidas, mais seguras e com a qualidade esperada pelos nossos consumidores, pelos nossos parceiros. Para tornar o atendimento mais seguro, os Correios oferecem ainda opções como clique e retire, os lockers, que são armários inteligentes, instalados nos principais centros urbanos do país, e o Correios Log, voltado para empresas de comércio eletrônico, como a do RUNAM. A gente tem colocado, alocado nossos produtos no operador logístico dos Correios, e os Correios têm feito esse diferencial para pequenas e médias empresas, então tem atingido todos os parceiros com essas soluções e para nós tem sido fundamental essa parceria.